Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que o ministro Alexandre de Moraes prorrogou dois inquéritos que estão relacionados ao presidente Jair Bolsonaro. Polícia Paraguai aprende seis brasileiros que são suspeitos de envolvimento de uma chacina em uma cidade na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E número de Romeiros em direção à Aparecida é 43% maior do que antes da pandemia. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. E aí, tudo bem com você? Como é que foi o seu final de semana? Você está de folga ou você está como eu, na labuta, trabalhando? Mas eu tenho uma certeza, se você está por aqui, é porque você quer se manter bem informado, né? Então bora começar mais uma semana cheia de notícias por aqui. Eu abro essa edição falando sobre CPI. Você lembra que na semana passada eu te contei que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi chamado para prestar depoimento pela terceira vez na CPI da Covid? Então, hoje ele falou sobre esse assunto. O ministro da Saúde disse que está à disposição da CPI da Covid para prestar um novo depoimento na semana que vem. E ele falou que a consciência dele está tranquila. Inclusive, Marcelo Queiroga foi convocado pelos senadores depois que a nossa reportagem aqui da CBN revelou que a Conitec, que é a comissão que assessora o Ministério da Saúde, foi pressionada para adiar a votação do relatório que contraindicava o uso de cloroquina e ivermectina. E sobre esse assunto, o ministro disse hoje que tem mais o que fazer do que ficar interferindo em comissão de ministério. E que foi ele quem pautou essa discussão. Eu já estive em duas oportunidades. As duas oportunidades que estive lá, nós tínhamos uma média móvel de óbito superior a 3 mil. E hoje, como é que está? Tem mais coisas? A campanha de vacinação do Brasil engatinhava. E hoje, como é que está? Uma das campanhas mais bem-sucedidas do mundo. Tem outras coisas a fazer do que ficar interferindo em comissões do ministério. Eu tenho que distribuir vacinas para a população. Já distribuí mais de 310 milhões. Outro que está na mira da CPI é o médico pneumologista Carlos Carvalho. A CPI avalia agora convocar o médico que é responsável pelo estudo da Conitec, que contraindicava o uso de medicamentos do kit Covid. E por que os senadores querem ouvir o médico? Ele pode prestar um depoimento para explicar o que motivou o pedido de adiamento da discussão na quinta-feira passada. Relembrando para você toda essa história, o relatório acabou sendo retirado da pauta e oficialmente o médico e o Ministério da Saúde dizem que surgiu um novo estudo que merece atenção. Mas, como foi revelado pela reportagem da CBN no final de semana, o adiamento foi criticado pelos representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, das Secretarias Estaduais Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Os integrantes da Conitec até foram pegos de surpresa com esse pedido. E essa convocação do médico vai ser decidida em uma reunião amanhã de manhã. E a CPI pode até estender os trabalhos até essa decisão da Conitec que ainda não saiu. Bom, sobre a CPI especificamente, eu vou te explicar agora os próximos passos. O depoimento do ministro Queiroga foi agendado para o dia 18 de outubro, que é na véspera da leitura do relatório. Mas a cúpula da comissão ainda não decidiu se vai mesmo ouvir o ministro. E vou te contar uma coisa, essa semana não vai ter o tradicional resumão da CPI por aqui, porque os senadores vão aproveitar essa semana para escrever o relatório. E depois disso, a CPI pretende entregar esse documento à Procuradoria-Geral da República na semana que vem. E depois, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai ter 30 dias para definir se arquiva ou envia as denúncias contra autoridades que têm foro privilegiado ao Supremo Tribunal Federal. E depois, além de encaminhar esse relatório para ministérios públicos estaduais e para o presidente da Câmara, a comissão conta com ações de familiares das vítimas, inclusive junto ao STF. Por exemplo, a Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid disse que pretende acionar a justiça. E esse trabalho jurídico é coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. E um dos coordenadores do grupo, Renato Simões, disse para a nossa reportagem que a associação já está em contato com a CPI para que os responsáveis não fiquem sem punição. A partir do relatório final, nós vamos ter a possibilidade de definir estratégias jurídicas mais concretas. O que há, e isso foi objeto de uma reunião nossa com o senador Renan Cadeiros e outros senadores da CPI, é uma disposição de organizarmos a sociedade civil para que as ações da CPI, tudo aquilo que ela investigou, não morra, né? E que tenha efetividade contra a impunidade, que é a marca, vamos dizer assim, do Estado brasileiro quando se viola direitos humanos de parcelas tão expressivas da população quanto as que foram atingidas pela pandemia. A nossa repórter em Brasília, Thaís Oliveira, perguntou para o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, se uma ação parecida não está sendo tratada com ele. Mas ele falou que não. Só que ele ressaltou que isso não significa que a OAB não possa fazer algo depois. No Judiciário, o dia foi bem movimentado, viu? Mesmo sendo véspera de feriado. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar por 90 dias dois inquéritos que estão relacionados ao presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados. Reforçando aqui para você, Alexandre de Moraes é relator dos dois casos e deu prazo extra às investigações sobre a suposta interferência política de Bolsonaro no comando da Polícia Federal e também sobre uma suposta milícia digital que teria atuado contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Essas duas investigações estão a cargo da Polícia Federal. E no caso da milícia digital, a delegada Denise Dias Rosas Ribeiro já tinha pedido a prorrogação ao STF na semana passada. E no inquérito sobre a suposta interferência presidencial na PF, Moraes já tinha determinado na última quinta-feira que a corporação tomasse o depoimento do presidente Jair Bolsonaro em até um mês. E ainda falando sobre o Judiciário, a Justiça do Trabalho determinou hoje o afastamento do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, das atividades de gestão de pessoal. E com a decisão, ele fica proibido de nomear, contratar e afastar servidores da entidade. Essa decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho, porque o órgão diz que Sérgio Camargo cometeu assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra os funcionários. Vacina Assim Se prepare, porque hoje o Vacina Assim está cheio de notícia boa, viu? Começando pela Organização Mundial da Saúde, o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas da OMS recomendou em um documento divulgado hoje que imunossuprimidos vacinados com qualquer vacina e idosos a partir de 60 anos que receberam a Coronavac precisam receber uma terceira dose da vacina contra a Covid. Esse grupo da OMS recomendou que os idosos sejam vacinados com uma terceira dose da própria Coronavac. Porque, na conclusão deles, a imunização com outra vacina pode ser considerada apenas com base no fornecimento e nas considerações de acesso. Ou seja, se não tiver Coronavac, pode ser outra, mas se tiver, precisa ser a Coronavac. Aqui no Brasil, todos esses públicos que estão autorizados a receber a terceira dose devem receber preferencialmente a vacina da Pfizer. E essa recomendação da OMS de terceira dose para os idosos também vale para aqueles que receberam a vacina da Sinopharm. Essa não é usada no Brasil. Porque tanto a vacina da Sinopharm como a Coronavac usam o vírus inativado e, por isso, tendem a gerar uma resposta menor do sistema imune. Mas é eficaz. E outra notícia que tem relação com vacina sim é que um estudo francês que foi publicado hoje mostra que os vacinados contra a Covid-19 têm nove vezes menos riscos de serem hospitalizados ou de morrerem de Covid que os que não estão vacinados. A eficácia também é para a variante Delta e foi comprovada até cinco meses depois da segunda dose da vacina. E essa é uma boa notícia porque é o maior estudo em termos de população que foi realizado até agora no mundo. E esse resultado foi publicado em dois relatórios da Epifari, que é um grupo científico que é associado à Agência Francesa de Medicamento e o Seguro Saúde Nacional francês. Ainda falando sobre Covid, a farmacêutica Merck, que é conhecida aqui no Brasil como MSD, pediu hoje à Agência Regulatória Americana, a FDA, que autorize o uso de emergência do comprimido contra a Covid Monupiravir. Esse pedido é para o tratamento de Covid leve e amoderada em adultos que estão em risco de progredir para um quadro grave ou de hospitalização. E se essa autorização for concedida, o que pode levar algumas semanas, o remédio vai ser o primeiro em formato de comprimido para tratar a doença. Porque todos os outros tratamentos que foram autorizados pela FDA precisam de uma injeção intravenosa. Esses três medicamentos de anticorpos que já foram autorizados pela agência americana provaram ser altamente eficazes na redução de mortes por Covid. Mas são caros, difíceis de produzir e precisam de equipamentos especializados e profissionais de saúde para serem aplicados. Agora, com o pedido desse novo comprimido, a FDA ainda vai examinar os dados da empresa sobre a segurança e eficácia desse medicamento antes de tomar uma decisão. E recapitulando para você aqui toda essa história do remédio, no dia 1º de outubro, a Merck tinha anunciado que o medicamento reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção com o coronavírus. E hoje também, para fechar esse blocão de saúde, a farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou que o coquetel de medicamentos experimentais contra a Covid que ela está produzindo se mostrou eficaz na redução de casos graves e mortes em pacientes não hospitalizados. Os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas e nem foram publicados em revista científica. Mas, segundo a farmacêutica, o medicamento chamado de AZD-7442 reduziu em 50% o risco de desenvolver a forma grave da doença e de morte em pacientes sintomáticos. Esse estudo acompanhou cerca de 900 pessoas. Hoje é véspera de feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E o número de pessoas em Romaria pela Via Dutra com destino ao Santuário Nacional de Aparecida este ano é maior do que antes da pandemia. Esses dados são da nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia. E, para você ter uma noção, entre os dias 1º e 9 de outubro foram mais de 5 mil pessoas caminhando na pista rumo à Aparecida, que fica no interior de São Paulo. Em 2019, eram mais ou menos 3 mil pessoas. Então, isso significa que há um número 43% maior. E essa caminhada até o Santuário é uma tradição no dia 12 de outubro. Tenho certeza que você já viu alguma coisa sobre isso. E chama a atenção porque milhares de fiéis se mobilizam em um ato de fé até a igreja para a comemoração do dia da Nossa Senhora. E no ano passado, o Santuário suspendeu a missa no feriado e as atividades por causa da pandemia. Mas, mesmo assim, alguns romeiros mantiveram a tradição e do dia 1 a 9 de outubro de 2020, cerca de mil pessoas caminharam pela Dutra até a Aparecida. Mas, essa romaria é perigosa, principalmente porque está chovendo. Como a Bárbara Souza te contou hoje na primeira edição do Panorama, desde o fim de semana, 11 pessoas foram atropeladas na Via Dutra em acidentes envolvendo romeiros. E dentre as vítimas, quatro morreram. E com a liberação de celebrações e o avanço da vacinação, a igreja espera a volta do público ao santuário. Mas, com esse termômetro aí das romarias, o volume deve ser maior que a média. O Santuário Nacional de Aparecida espera receber 60 mil devotos nesse 12 de outubro. Esse número corresponde ao dobro de visitantes que passaram pelo complexo religioso no feriado do ano passado. Só que esse ano vai ser diferente. Os romeiros devem respeitar as medidas de distanciamento social, precisam usar máscara e também álcool em gel. E somente 2.500 pessoas vão poder participar das celebrações dentro da Basílica, que tem capacidade para mais de 30 mil fiéis. No noticiário policial, a polícia paraguaia prendeu na manhã de hoje seis brasileiros que são suspeitos de envolvimento no atentado a quatro pessoas em Pedro Juan Cabalheiro, que é uma cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Esse crime aconteceu na manhã de sábado. E outro suspeito foi preso no domingo depois de uma perseguição que envolveu policiais paraguaios e brasileiros. Também foi apreendido um veículo que pode ter sido usado nas execuções. E o que se sabe sobre esse crime que matou quatro pessoas na fronteira do Paraguai com o Brasil? As vítimas estavam entrando em um veículo quando elas foram alvejadas por pistoleiros. E quatro pessoas foram assassinadas na manhã de sábado em Pedro Juan Cabalheiro. Entre as vítimas está Raily Caroline Acevedo Yunis, de 21 anos, que é filha de Ronald Acevedo, que é governador de Amambai, no Paraguai. E depois dessas quatro mortes no sábado e um assassinato de um vereador de Ponta Porã na sexta-feira, a segurança na região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi reforçada. Ainda no noticiário policial, vamos falar de racismo. Uma modelo negra de Belo Horizonte relatou um caso de injúria racial nesse final de semana. Em um vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais, Ludmila Casimiro, de 21 anos, relata que foi vítima de comentários ofensivos de um fotógrafo na capital mineira. O autor dessas falas racistas é um homem desconhecido e abordou a menina em uma rua de Belo Horizonte. A jovem, inclusive, conseguiu gravar parte dessas falas. E Ludmila relatou que foi surpreendida por esse fotógrafo que disse a modelo que o cabelo dela assustava. A base dele aponta é a mesma. Então meu cabelo assusta. Assusta. Entendi. Se eu não queria falar isso com você, passei o fotógrafo. E eu sou modelo. Exatamente. Você foi a vontade de ter suas posições. Você é racista. Hã? Você é racista. Não é racista. Ah, não. Tá. Aqui, eu não quero te ouvir. 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 Guarda seu racismo pra você, tá? Além dessas falas que ela conseguiu gravar, o homem ainda teria dito que ela deveria evitar passar na rua porque os moradores não seriam obrigados a verem o cabelo dela. E depois da repercussão desse caso, Ludmilla contou que esse não é um caso isolado, que ela já passou por isso outras vezes, inclusive em ofertas de trabalho. É o chamado racismo estrutural, né? E a modelo explicou que o cabelo, além da forma estética, é também um símbolo de resistência e de identidade. Essa é uma situação recorrente nos nossos dias. Não foi um caso isolado. O que ocorre é que o nosso cabelo é lido como palpável de crítica. As pessoas se sentem no direito de marginalizar os nossos elementos. Sim, porque o nosso cabelo não é estética, não é um elemento estético, é um elemento político, faz parte do nosso corpo enquanto uma existência política. É um símbolo de resistência da nossa cultura. E as pessoas se sentem no direito de marginalizar esses símbolos, de desvaziar a simbologia da nossa cultura. Ela também disse que ficou abalada com o episódio e que são casos que afetam a saúde mental. E a modelo também falou que vai denunciar o crime às autoridades competentes. Aqui no Brasil, há tipificação de dois crimes relacionados à discriminação racial. tem o de injúria racial, que tem uma pena que pode chegar até três anos de prisão, e o crime de racismo, em que a pena máxima é de cinco anos de prisão. E o que diferencia os dois casos é que na injúria racial, a ofensa é direcionada a um indivíduo específico, então, no caso, a modelo. E no crime de racismo, a ofensa é contra uma coletividade, então, mais do que uma pessoa. Hoje, o mercado financeiro funcionou normalmente. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 0,58% aos 112.180 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta de 0,39%, cotado a R$ 5,536. Esse foi o maior patamar para o dólar comercial desde o dia 11 de março. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,23%, cotado a R$ 6,394. No cenário internacional, o secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou hoje as promessas não cumpridas do Talibã para as mulheres e meninas afegãs e pediu ao mundo para injetar dinheiro no Afeganistão para evitar um colapso econômico. Mas enquanto recebem essas críticas, os talibãs buscam um reconhecimento internacional e uma ajuda para evitar um desastre humanitário depois que eles voltaram ao poder em agosto no Afeganistão. Eu contei aqui para vocês, isso aconteceu após a retirada das tropas americanas e depois de 20 anos de conflito. Até uma delegação do grupo extremista vai se reunir amanhã com representantes da União Europeia em Doha para tentar um diálogo. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos tudo Com a música Tempo Perdido do Legião Urbana faço aqui a minha homenagem ao cantor Renato Russo que morreu há 25 anos. E uma dica para você se você curte Legião e está atrás também de uma coisa levinha é ouvir o podcast CBN Especial que foi feito pelo nosso apresentador Bruno Melo de Brasília e ele fala sobre a história de um dos personagens que mudou a história do rock nacional. Depois que você terminar aqui de ouvir o panorama é só procurar por CBN Especial que você vai encontrar esse episódio novo depois é só dar o play e curtir o Renato Russo. E é com essa música boa que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN mas amanhã feriado eu volto hein não me abandone. O roteiro de hoje foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel o Tico e você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline de Prado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana de Prado e também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br e eu também preciso mandar um abraço para o ouvinte Cleberson Ramalho que fez um alerta importante na sexta-feira quando eu falei sobre o aumento da Petrobras eu falei que o gás de cozinha teve um aumento de 26 reais por quilo mas na verdade Cleberson me alertou são 26 centavos é claro é porque tanto aumento ao invés de falar 26 centavos eu falei 26 reais então peço desculpas pelo erro é bom que vocês estão super atentos e eu aprendo com o erro também mas pode deixar que na próxima estou de olho e ele falou também que sempre acompanha o podcast então um abração para você obrigada pelo toque Cleberson e não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CDN com a Bárbara Souza beijos para você e até mais não tenho medo do sul mas deixe as luzes acessas agora o que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido ninguém prometeu nem foi tempo perdido somos tão jovens tão jovens tão jovens panorama cdn panorama cdn panorama cdn as principais notícias do dia em menos de meia hora o que foi o que foi e o que foi